Telha Norte é a maior quantidade, a melhor qualidade e o menor preço com um festival de ofertas no Carnaval, Mário. No Carnaval. Loucuras de Carnaval. Como é que é isso? Quatro pagamentos. Preço à vista em quatro vezes. O preço à vista com 12%. Que é o preço à vista. Exatamente. O preço da etiqueta com 12% em quatro pagamentos. Apo 30, 60 e 90 dias pra pagar. Aproveita, para de pular um pouquinho o seu Carnaval e corre aqui, olha. Vem pular aqui na Telha Norte. Revestimento em cepa. É o revestimento 33 por 33, o guise rosa extra, saindo por R$ 7,99 o metro quadrado. R$ 7,99? Em quatro pagamentos também. Um metro quadrado. É um super revestimento. Aqui, mais produto da encepa. Esse é o? Esse é o Acrópolis Palamino Extra, 28 por 40, saindo por R$ 7,99 o metro quadrado. É, moleza demais. E olha... Preço de R$ 13,00, estamos vendendo por R$ 7,99. Você abaixou, deu desconto no preço à vista e ainda faz em quatro vezes. É uma loucura. Olha, são mais de 30 mil itens em todas as lojas. São várias lojas. São todas elas muito amplas. Todas têm estacionamento. Estou certo, Márcio? Está certo. Todas com estacionamento. Então, você vem, você vai tomar um cafezinho, tem lanchonete. Fique à vontade. O atendimento é campeão. Vamos aonde agora, amarelo? Lógico muito grande. Eu me perco. É aqui mesmo? Vamos parar aqui. Está estacionado aí. Obrigado. Aqui, o que temos? É, eu não vou passar ofertas, tá? Eu vou passar, mostrar a linha da Cicmol, tá? Um produto de excelente qualidade. Armários em mogno, todos eles tratados. A prova d'água. Produto campeão. Agora, o que é legal? Você vem e escolhe um revestimento aqui, tá? Como um que a gente mostrou agora. Vem e coloca do ladinho do armário e vê se já combina. Exato. Já leva o seu banheiro prontinho para casa, né? Agora, fora isso, dá uma voltinha com a sua cliente. Pode escolher o que você quiser. Como eu falei, são mais de 30 mil itens para você ir à loucura nesse carnaval, olha. De segunda a sexta, das 8h às 21h, aos sábados, das 8h até às 18h. Aqui, Marginal TT, 7.849, na Ponte da Freguesia do Ó, né? Exatamente. Passando a ponte. Ao lado da Ponte da Freguesia do Ó. Showroom da Avenida Brasil 2200, esquina com a Rebouça do Jardim América. Telefone para o pessoal ligar mais. 0800-1202-666. Repete. 0800-1202-666. Loucuras de carnaval. Carnaval, tele a noite. Agora a gente vai pular, vamos pular. Vamos lá, dá licença. Dá licença.